Fala galera, beleza? Eu tô de volta aqui com mais um vídeo, e dessa vez aqui mais um vídeo de Critiverse, e bora aqui então continuar nossa aventura. E galera, no último episódio a gente encontrou aí uma caverna gigante, como vocês viram aí no episódio anterior, e quem não viu o episódio anterior, é só ir lá no canal e procurar lá o vídeo anterior a esse, beleza? E nesse episódio a gente vai continuar então a explorar aquela caverna, como vocês podem ver aqui eu fiz mais 4 Extrattor Advanced, Extrattor e o Extrattor comum, beleza? Fiz aqui 83 tochas, fiz essa poção, essa médium, poção média aqui, sei lá, e galera, olha o que que eu consegui fazer ali na sorte, eu não sei o que que é, não sabia o que que era, mas tá escrito aqui, é questionável, questionável, que sei lá que porra é essa, meu inglês é uma merda, beleza, aí daí eu vim aqui e dá pra arrastar pro carinha, vou puxar aqui e vou ver o que que é, até agora não aconteceu nada né, mas beleza, tá de boa, bora partir aí pra caverna, não sei, depois eu vou dar uma pesquisada ver aí o que que aquele negócio ele faz, certo, pra que que serve aquilo ali certinho, bora continuar aqui então, explorando aqui a nossa caverna né, por ali eu não vou porque tá, tá meio estranho ali, eu vou pegar aqui os Extrattor, já vou começar deixando aqui, alguns aqui nos Obsidian, ó, vocês veem o que que é Obsidian pra caramba aqui velho, rapidinho a gente consegue aí, bastante recurso né, essa foi a parte que a gente não pesquisou, eu acho que eu vou pro outro lado aqui, vou deixar bem claro aqui a caverna né, pra não ter nenhuma surpresa, eu duvido aí que não vai ter nenhuma surpresa nessa caverna aqui, até agora nada né, beleza, vamos aqui de boa, vamos aqui de boa, nossa mas tem muito mineiro aqui velho, tô, vamos aqui de boa, vamos lá, não estou conseguindo achar mesmo, mas fazer o que né, fazer o que pegar aqui mais alguns cogumelos mas tem muitos extradores aqui velho, ainda não acabou olha, um minuto parece que aqui não vai ter nada não hein, só acho escadinha improvisada aqui hein, um pouquinho e voltamos à saída, realmente nada de interessante por aqui, não tem nada, eu realmente achei que ia ter, tipo mineiro tem muito né cara, mineiro tem demais, isso é bom pra caramba, dá para a gente ficar mais preparado aí, mas né, mostra essas coisas assim que a gente, que eu queria pelo menos achar aqui para mostrar, não achei nenhum, eu estou escutando aqueles carangueiros, não sei se estava vindo para cá, é galera, infelizmente aí foi mais um vídeo aí que, mais um vídeo aí que não teve nada assim de incomum né, de tudo que eu já trouxe aqui, vamos sair aqui, ó, no próximo vídeo a gente vai invadir isso daqui ó, eu estou vendo aqui que essa caverna vai ter muita coisa diferente, deixa eu ver aqui se eu jogo uma, opa, se eu jogo só uma bombinha, ele também vê o efeito dela, ó, ah, se protegiu, ó, beleza, vamos sair aqui, mata um porquinho, para não falar que não matei nada né, beleza galera, então é isso aí, se você curtiu esse vídeo, não se esqueça do like aí, favorito, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, é isso aí, e ajuda aí bastante na divulgação do canal galera, que o canal está começando agora, então, é toda ajuda aí, bem-vinda, né, para divulgação aí, para ajudar, então é isso aí, valeu, e deixa nos comentários aí algum jogo que vocês querem que eu traga aqui, né, para a gente, para que eu possa gravar aí, né, para saber o que vocês gostam de ver, beleza, opa, mais um extrato pronto aqui, beleza, até agora o jogo não teve muita ação, mas está de boa, é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui, se você curtiu aí, só um like, favorito, e se inscrever no canal, beleza, é isso aí, valeu, e fui!